A Anru Outlet está aqui no Sala VIP do CineCultura, gente, trazendo um desfile muito legal que você vai conferir na íntegra agora. Então saia daí que agora temos Anru Outlet. CineCultura, como sempre, trazendo muita novidade e coisa boa pra você no quadro Sala VIP. Hoje temos moda e moda de extremo bom gosto, não é, Bia? Anru, só tem coisa boa, só tem coisa de bom gosto aqui. Quem quer se vestir bem, tem que estar aqui na Anru, não é, Bia? Ah, com certeza. Hoje a gente está aqui pra apresentar pra vocês uns looks novos. Convidamos amigos, clientes e até funcionários pra participar aqui com a gente. Vambora? Vambora. A Andréia escapou dessa gravação, mas na próxima ela não foge, não é, Bia? Com certeza. Chamar o Fernando, então, trazendo uma moda masculina, inverno chegando, só está bem vestido, bem antenado. Fala um pouco sobre o look do Fernando, Bia. Fernando, lindíssimo, vestindo uma jaqueta da Calvin Klein, dupla face, né, Fê? Uma camiseta da Mandy, uma calça da Calvin também, bem bonita. Dá uma voltinha pra gente, Fê. Calvin Klein cai bem, viu? Eu peguei uma calça Calvin Klein. Gente, é uma coisa de louco, viu? Cai muito bem mesmo. Calvin Klein é lindo e ele veste bem, a perna já é mais certinha, tal. E que legal essa jaqueta dupla face, você vai... Na verdade, você tem duas jaquetas em casa, né, Bia? Com certeza. Em um lado dela é degradê, né, o outro já é mais basicão, ela é impermeável. Vem com tudo nesse inverno. E tá vestindo o Osclean, é isso? Isso. Detalhe que o sapatênis é da Osclean. Calça da Calvin Klein, né, ela é mais degradê a cor dela e o corte dela é bem bacana, é bem estruturado. Dá uma voltinha pra gente, Fê. Fê reparou que ele tá de sapatênis da Osclean, bem bonito também. Que super legal, né, Bia? Um look lindo, tá super bem vestido, pode ir em qualquer lugar. O cinto? O cinto da M-Officer, numa cor neutra pra combinar, vai com tudo. Lindíssimo, Fê. Quem está acompanhando o cinema, já no nosso, a Calvin Klein, cinto da M-Officer. Gente, deve ser algo estrondoso o preço. Não, a proposta da Anru é diferente nesse sentido, né, Bia? Com certeza. São as melhores marcas pelos menores preços. Aqui você encontra bastante variedade. E, antes de tudo, o espaço, a decoração, o bom gosto do André e do Wagner tá aqui dentro da casa, né? Você entra, vem tudo uma coisa diferente, um visual diferente, né? Ah, com certeza. A loja é linda, né? Além de ser super aconchegante. Você entra aqui e se sente bem o atendimento, a bacana. E o legal, o melhor de tudo, é a variedade, Cris. Aqui a gente trabalha com muitas marcas. Começando pela linha infantil, daí tem a moda feminina, masculina, eu tenho parte de camisaria completa, tanto no masculino quanto no feminino. Marcas excelentes, né, Bia? Excelentes, excelentes. E o legal, Cris, é assim, a nossa linha de Converse, que a gente começou a trabalhar agora. Tem essa linha do Converse, que é o Converse Premium Line, a exclusividade em hotlet, que é essa parte de couro que a gente trabalha. Fora as melícias, que são lindas, acessório, eu tenho carteira, eu tenho cinto, eu tenho cueca, eu tenho bastante coisa bacana. Sabe o que é legal, gente? Tá chegando o Dia das Mães. O que que eu faço no Dia das Mães? Quero presentear? Vale presente da Anru, que vale a pena. Você entrega o vale presente, vem na loja, a pessoa escolhe o que ela quer, né, Bia? Com certeza, essa é a parte legal, né? Uma novidade aí pra vocês, o Vale Anru Outlet. Gente, agora tem mais uma entrada, agora é a vez da Mika. A Mika, assim, foi um doce, né? Olha, o Dia das Mães, ótimas dicas aqui da Anru, gente. Fala um pouco sobre o look da Mika. Mika é lindíssima, nossa amiga, parceira, tá vestindo um vestido da Carmin, com detalhes em renda em cima. Um sapato da Melissa, né? Fala um pouco da Melissa, Bia, que Melissa só encontra aqui na Anru, né? Exatamente, Melissa, a gente vende aqui a coleção completa, outono e inverno. Você vê o detalhe da Melissa, que ela é flocada, tem um laço lindíssimo atrás e você pode tanto usar com um vestido, quanto com uma calça jeans, uns shorts. Você que monta o look. Mika, agora fala da Melissa. A aparência, se você olhar, parece que fica super à vontade, super confortável, né? É, é bem confortável. E super, os designs, modelos, um mais lindo que o outro. Gente, quem vê a vitrine da Melissa aqui na Anru, vai entender o que a gente tá falando, né, Bia? Que é uma coisa de louco, uma vitrine linda da Melissa, né? Lindíssima, é um luxo. Obrigado, Mika. Agora é a vez da Fabiana, que vem com um look bem espojado, nossa. Linda, Fala, linda mesmo. Fala um pouco, Bia, pra nós. Fabiana arrasando, inteira, de osco, hein? Um vestido degradê longo, que vai usar bastante agora. Esse vestido, ela também pode fazer um look bacana, usar no inverno com uma manga longa, colocar um cinto, fica bem legal. E também uma sapatilha da Osklen. Lembrando que tem Osklen, tem Converse, tem Melissa, encontra muita coisa na Anru. Moda masculina, feminina, infantil, pra todos os públicos, todos os gostos esse dia. Pra todos os gostos, pra quem te vende desde o infantil, feminino, masculino, até roupa de festa. Então tem bastante coisa bacana. Obrigado, Fá. Você continue ligado aqui no Cine Cultura. Voltamos no próximo bloco, tem mais desfile da Anru. Uma sapata aí. E aí E aí Tchau, tchau Tchau Tchau